O que faz parte da história e da tradição do futebol do Brasil. O número 5, aí pode ser considerado o meio campo titular, Galeano com o número 25. Marquinhos em grande fase pela direita com a número 8. Guidi Jauminha depois da belíssima apresentação na seleção brasileira na última quarta-feira com a número 10. Na frente, Luizão com a número 9 e Almir com a 27. Esse é o Cláudio. Já chegou por ali Leandro para fazer o corte. Tentativa do Palmeiras saindo aqui pela esquerda com o Dedimar. Defesa do Palmeiras. O São Paulo ataca muito pelo lado direito com Aristissabão. Ele pede para Almir dar um... ...que tentava subir pela ala esquerda. Lá vem Palmeiras. Jogo é bom, como tem sido todos os clássicos do futebol paulista neste ano. A enfiada de bola na tentativa do Almir. A cação ainda ali na intermediária. Emuscar de Jauminha. Esse sabe tudo. Descola o lançamento para Luizão. Luizão. Bonita. Ih, mas enfeita daqui, enfeita dali. Partiu Sandro. Vai pintar cartão. E cometeu a falta ali em cima do Sandro. Agora de Jauminha quem vai para a cobrança. Até o direto pegou muito mal na bola. Jogou longe do... ...pera o time do Palmeiras e é falta. Denilson chega cometendo a falta. De Jauminha. Lançamento para Luizão. Marquinhos. E já deu trabalho para o Rogério. Ele e de Jauminha. Os dois jogadores de categoria no meio campo do time do Palmeiras. Falta do Denilson em cima do de Jauminha. Aí a repetição. Você só vê ali de Jauminha. Já tem o cartão amarelo. Ele que é o capitão do time do São Paulo. Já foi convocado pelo Zagallo. Está aqui. Você já viu. É isso. Tiro de meta outra vez para o São Paulo. Coca-Cola. Respire futebol. O quadrangular é entre Santos e Portuguesa. Santos venceu hoje por 2 a 0. A Portuguesa joga amanhã. A Portuguesa tinha vantagem de um ponto. Santos passou à frente agora. A briga ali é feia. No grupo 2 o Corinthians tem a liderança. E o São Paulo há uma situação cômoda com seus 33 pontos na segunda posição. Caiu o Djalminha na cobrança. Boa bola escorada de cabeça. Marquinhos! Mostrou muita segurança. Ele falou, não, eu acho que eu estou no grupo. Não é esse jogo que vai pesar, não. Marquinhos tenta a jogada. Toca para o Djalminha. Já deixou o Axel para trás. Tenta a fita de Djalminha. Tá. Ele pegou o pé de apoio. Houve a falta. O Flávio deu a lei da vantagem. Ele caiu. Mas pode voltar e marcar a falta. É a lei. Rogério no apoio. A boa devolução para ele. Luizão está esperando. Os times jogam. Forma ofensiva. Você vê que o Palmeiras domina mais a bola no ataque. São Paulo tenta jogar no contra-ataque. Mas os dois times estão chegando. Lá vem o Palmeiras. E depois caiu com o braço na bola. Agora está certo o ato. Ele caiu sozinho. Lá vem o Palmeiras. Djalminha. Cruzamento! Entrou duro em cima do Marquinhos. Lá vem o Palmeiras. Djalminha. Para Marquinhos. Sobra do Djalminha. Fez lá a sua graça. E jogou certinho no peito do Dedimar com o Sandro. Aí dá o troco o time do Palmeiras. Djalma. Lançamento espertíssimo para Dedimar. Saiu o Rogério apenas fez. Prisioneira do medo. Filme inédito. Hoje, depois das emoções do futebol. Aí o Sandro. Djalminha. Marquinhos. Bonita tabela rápida com Djalminha. De novo frente. Dario, o que que tá faltando acertar no São Paulo aí? E ali a falta do Djalminha. Vem por trás. Marca o Flávio de Carvalho. Djalminha pede desculpas. Bom malandro. Boa abertura para Dedimar. Tem Djalminha de novo. Já faz o toque para Marquinhos. Enfiada no meio. A sobra para o Djalminha para bater. Gol! É do Palmeiras! De Djalminha, os 36 minutos deste primeiro tempo, o Almir e o Luizão puxaram toda a marcação do São Paulo para o lado esquerdo da área. No bate e rebate na bola. Então, apenas o Djalminha entrando. Você virou ali quatro jogadores do São Paulo juntos. O Luizão e o Almir puxaram tudo igual no Pacaembu. Mais um belíssimo clássico no Campeonato Paulista. E lá vem o Palmeiras de imediato para tentar dar o troco do Luizão. Carvalho se revê a falta aí como deram a chamada rasteira em cima do Dedimar. E Djalminha sabe tudo e mais um pouco. Olha só que lance do Djalminha. E o Zagallo tá vendo. O Marquinhos tá jogando pro seu Zagallo também. Tá jogando com muito o Marquinhos. Olha lá. Olha só. Olha só o Djalminha. Um abusado. Olha, ele é um abusado. Esse é o lance anterior. Olha o que ele faz no lance anterior. E agora você viu como ele trouxe a bola. Deitou com carinho no chão. E depois fez a jogada e recebeu a falta. Olha lá o Zagallo olhando. Olha lá. Acompanhando. Meio escondidinho. Lá vem o cruzamento. O Prada se atrapalha a defesa. Rogério sai. Números do primeiro tempo. O Palmeiras está em campo. São Palmeiras, né? Participação do Mauro Naves, do Roberto Tomé. Tomé tá ligeiro. Saiu do campo, correu na tribuna. Já tava no campo de novo. E vamos lá com as emoções do segundo tempo. Rogério descola o cruzamento. Luizão brigou. A chance é dele. Olha o gol. Faz a defesa, Rogério. Ele é da belisca. Trave. Vai pela linha de fundo. O Luizão ficou sentindo. Já chegou perto do gol. O time do Palmeiras. Deu duro o Sandro. A sobra do Djalminha. Saiu bem da marcação do Luiz Carlos. O Cláudio chegou no corte. A sobra do Galeano. Aí Djalminha. Botou na frente pra Luizão. Lindo toque. Lindo lance. Linha de fundo. Cruzamento. E entrou o Dario Pereira. Dois ex-jogadores do São Paulo. Djalminha bota na frente. Rogério no corte. Não houve a falta. Djalminha continua sentindo. O Marquinhos fica reclamando da falta. Aí o Djalminha caído. Ali junto a entrada da área. Esse é o lance. Vamos ver se a gente consegue identificar. Ih, ele caiu mal em cima da perna ali, hein. Caiu mal por sobre a perna esquerda. Ali sentiu na hora o tornozelo. Não sei se vai dar pra ele, hein. Sentiu muito ali. É o técnico Márcio Araújo. Coloca todos os jogadores reservas no aquecimento. Possibilidade aí para a entrada de Cassiano. Camisa 23. O meia armador da equipe do Palmeiras veio do Santa Cruz do Recife. O problema ali pode ter sido na chamada panturrilha ali. A batata da perna, né. Que chamam batata da perna, panturrilha. Ele tem sete gols e doze expulsões em quatorze jogos. Como ele caiu com o pé dobrado, esticou o músculo ali atrás. É, e o Ponce está mancando um pouquinho. Volta com alguma dificuldade para campo. Vai tentar aí continuar na partida. É, puxou ali. Deve ter sentido o músculo. Jalminha. Bota para o meio. Doze minutos e trinta. De Jalminha. Com o Galeano. Bom o toque de Galeano. Chega o Rogério. Galeano ficou sentindo. Está ali caído o Galeano. Por isso o de Jalminha prende. Mas é brincadeira o de Jalminha. Aí o Marquinhos. Prontinho em cima do Dodô. De Jalminha. Precisão no passe. Abertura aqui pela direita para o Rogério. Lançamento. Leandro fecha bem no meio. De Jalminha de primeira para Luizão. Botou para correr. Chegou o Rogério Pinheiro no corte. O lateral é do Palmeiras. Aí o Luizão. E o de Jalminha mesmo é quem vai para a cobrança. Ele e Marquinhos. Sai do primeiro. De Jalminha foi falta. O Axel foi no corpo de de Jalminha. De Jalminha tenta o lançamento para Marquinhos. Começa a tentar se soltar mais no jogo. De Jalminha. Que seria o gol de empate do Palmeiras. Pega fogo clássico no Pacaembu. 2 a 1 São Paulo. Lá vem Palmeiras. De Jalminha armou. Pé esquerdo. Bateu o Rogério. Mas que jogo. O do Aristizaba. Um toque sutil. O Marquinhos chutou. O Rogério pulou o tempo todo. Até que ela deu uma parada. Lá vem de Jalminha. Faz o toque para o Almir. Chegou para a Luizão. Ficou no chão. Pediu a falta. Em cima do lance. Marcou a falta a Flávio de Carvalho. De Jalminha. Dali é quase pênalti. A carreira está muito próxima. Andou. Foi para frente. Ele não mandou voltar. De Jalminha. Bateu. Tirou tinta do travessão do goleiro Rogério. Quem tem globo tem tudo. Grande clássico do Pacaembu. Recebe de Jalminha. Daí para Marquinhos. Bota na frente. Faz a finta. Fica no chão. É falta. Vai entrar. Vai de Jalminha de novo para a cobrança. É sempre perigo. Pela esquerda. Tocou para Marquinhos. Girou o corpo. Foi para o chão. Vem o Rogério. Tenta o cruzamento. Rogério. Daí para a Galeano. Tem de Jalminha. Recebe de Jalminha. Faz a proteção. Lindo toque para a Galeano. Dá sequência na jogada. Júnior segundo. Vem na bola. Vem certo. Não houve nada. Lançamento na frente. É tentativa para de Jalminha. Ele luta muito. Se vira. Recebe a falta. Pede de volta. Quer jogo. Puxa o Palmeiras à frente. Dedimar parte lá pela esquerda. Ele tenta a jogada individual. Vai na finta. Sobra para Marquinhos. Faz o toque para Fernando. Ajeitou para a Galeano. Perna esquerda. Bateu para o gol. Vem Galeano. Insiste o Palmeiras. De Jalminha. Tentou deixar com Marquinhos. Marquinhos. Aí de Jalminha. Quando o Dario Pereira mandou os jogadores se aquecerem. A intenção era colocar o França. Aí saíram dois gols. Ele mudou de ideia. Ia colocar. Fora. Cafu. Kleber. Wagner. Júnior. Brincão e Viola. Chevrolet Ômega. Luxo, espaço, conforto e potência absoluto. De Jalminha. Arranca. Vai para frente. Tenta o lance individual. Insiste na jogada. É falta em cima dele. Ele fica reclamando do Flávio de Carvalho. Aí a repetição da falta. Você vê como o bordão chega por baixo. Batendo firme nas pernas do De Jalminha. A barreira não tem nem sete metros ali. A gente está nos nove e quinze. E ele fica mandando o De Jalminha cobrar. Partido de Jalminha. Perna esquerda bateu. Jogou por cima do gol. Aí fica muito difícil para o jogador fazer a cobrança. Porque a barreira fica muito próxima. Ele para ele botar por cima da barreira. É difícil. Ele atingir o gol. Aí ante o São Paulo com o Dario. São Paulo empatou dois a dois com o Santos. Depois ganhou. Dois a zero do Botafogo. São quatro com oito em cima do Juventus. São doze com cinco. Em cima do América. São dezessete com quatro. Agora vinte e um em cinco jogos. Com uma média acima de quatro gols por jogo. Flex Preve Itaú. Seu futuro com presente garantido. Reclamou demais ali o time do São Paulo. Vamos acompanhar o ataque do Palmeiras. Daqui a pouco o Arnaldo fala. De Jalminha. Tenta o toque. Se você tem acompanhado aí. Aos sábados à noite. Vamos ter um grande final de campeonato. Lá vem o Palmeiras. Sérgio Palmeiras acredita. Bola tocada para trás. Ali no meio aponta o centro do campo. Final de jogo. Final de um grande clássico do Pacaembu. Quatro para o São Paulo. Dois para o Palmeiras. Mauro Naves. Roberto Tomé. E aqui do lado do Palmeiras. Palavra do Djalminha. Que explica essa derrota. Mais uma derrota em clássico. Djalminha. É, realmente é triste. Uma derrota principalmente no clássico. Mas eu acho que se tratou de um belo jogo. O público saiu satisfeito. Infelizmente, o Palmeiras teve o primeiro tempo nas mãos. Nós não soubemos terminar em vantagem. O São Paulo, no segundo tempo, acabou nos contra-ataques. Matando o jogo. Obrigado, Djalminha. Galvão. Obrigado, Djalminha.